A mais de um ano atrás, em março de 2019, saiu a minha primeira caixa com skin de CSGO, a SEGA Caldo Cachorro. Quando eu criei aquela caixa, o intuito era colocar algumas skins do meu inventário lá dentro, para que as pessoas que gostassem de mim e acompanhassem minha trajetória no mundo das skins, pudessem conseguir algumas skins do meu inventário naquela caixa. O problema é que a caixa ficou totalmente desequilibrada. Ela ficou ruim, era difícil você conseguir lucro, embora muitas pessoas tivessem conseguido. Quase dois anos depois, uma nova caixa, essa muito mais equilibrada, com mais skins, skins novas, skins antigas, enfim, o mais importante é que a caixa é muito mais equilibrada e a sua chance de conseguir algo aqui agora é muito maior. Finalmente, guys, finalmente, já estava até demorando, finalmente uma caixa decente, ninguém aguentava mais o SEGA Caldo Cachorro. Eu não suporto mais. Era uma caixa bonita, né, consideravelmente barata, mas era uma caixa ruim, muito mal equilibrada. Como eu já disse, eu criei aquela caixa no intuito de colocar itens que tinham no inventário na época. A caixa foi criada em 2019. E ela ficou muito mal equilibrada, para você conseguir lucrar naquela caixa era difícil, embora muitos inscritos conseguiram dropar ali itens extremamente caros. De qualquer maneira, apresento para vocês a caixa 1337 2.0. Ela está mais cara, realmente, 25 dólares. Está na promoção, está por 17,5, mas o preço correto é 25 dólares. Ela tem muitos itens, muito mais itens, uma variedade enorme e uma probabilidade de lucro muito maior. Vamos testar aqui essa caixinha. Vamos brincar com ela, só lembrando, ó, utilizem o cupom DOG, cupom que dá 50% de bônus. Ninguém está sorteando tanto quanto eu para usuários do cupom. Então me apoia com o cupom DOG, ó, deixa eu só mostrar. Vamos fazer a conta. Essa Butterfly, Star Trek Minimal Wear de 4.200, está sendo sorteada para usuários do cupom DOG. O mesmo, para essa caramba de Rust Coat, que na real são duas, né, cada uma aí de quase 2 mil reais. Tem a Butterfly Pegertuf e tem a SM41S de 3.500. Então, amigos, pelo amor de Deus, né? Utilizem o cupom DOG, é nóis. Hoje eu vou pegar mais um item aqui para sortear para vocês e vamos testar essa minha caixinha, mano. Será que é a primeira daquele profit? Ficaria muito feliz se conseguisse logo, mano, logo uma faquinha, tá ligado? Logo uma faquinha, é, acontece. Aqui é real. É, foi bom, foi bom, 19 dólares, foi bom, calma. Não foi o item, mas foi um item. Vou abrir mais uma, vamos ver o que a gente consegue. M4, A4, Fada do Dente. Aí já não foi tão bom, não tem problema. Mais uma vez aqui abrindo nossa caixinha. Eu nem fiz uma análise aqui, mano, aprofundada das skins. Esse, mano, esse drop, esse drop, meu amigo. Ah, esse drop, velho, tá tirando. Deu para ver que a caixa é muito diferente da antiga já. É verdade. O que tem de bom aqui? Essa Algue Hot Rod custa uns 100 dólares. Essa Desert Eagle Blaze, mais de 300 dólares. A Desert Eagle Hand Cannon, pode colocar uns 50 dólares. Depois temos ali a M41S Hot Rod de mais de 100 que eu acabei de ganhar. A K47 Asimov, a K47 Fall Injector, a Legend of Noobs também são boas, normalmente dão lucro. Bem como a Vulcan, que pode custar até mais de 200 dólares. A Alguezinha, aí vai de 150 mil dólares. A Up The Prince, mais de mil. Todas as facas dão lucro, não há faca que não dê. A caixa tá muito boa. Posso ser bem sincero? Sim. Obviamente que eu tenho que testar mais, né, jogar mais. Só que aparentemente tá melhor até do que a Elon Musk e a Luda Molusco. Vamos abrir mais uma. Queria tirar uma faca, velho. Queria muito tirar uma faca. Outra M44 Fada do Dente. 10 dólares, não pagou. M4 Fada do Dente não tá interessante. Vamos abrir mais uma. O que será que vem? Ah, essa não paga. Eu acho que não paga, não. Não paga. Vamos fazer o seguinte, vai. Vou abrir 5. De uma vez. 87 dólares. Pra ver no que dá. O vídeo aqui é testando a minha nova caixa. Vamos testar a minha nova caixa. Aí deu muito ruim, rapaziada. Mas eu tenho certeza que deu muito ruim. Aí deu muito ruim. Aí foi terrível. Aí foi terrível. Vou vender nada. No final vamos ver quanto que eu consigo. Eu preciso de uma faquinha. Eu queria muito uma faquinha. Agora talvez tenha dado bom. Porque as imóveis, tá ligado? Interessante. Aí, ó. Não deu bom. Então a gente vai ter que abrir 10. O que será que vai ter? Teremos que fazer os cálculos. MP9 pagou. MAC10 pagou. M4A4, M4A1S e M4A4 pagaram. No final, 194. Gastamos 175. Foi nice. Eu vou abrir 10 novamente. Só que agora nesse modo rápido. Por quê? Porque às vezes, às vezes... Tá ligado? Não. Brau. Veio uma Glock de 27. Uma Alp de 54. E de resto não foi muito bom. Vamos abrir essas últimas normais. Uma por uma. Pra ver se a gente consegue um drop insano. Vamos continuar investindo aqui na caixa. Mas deu pra perceber que ela... Aí é um sonho. Um sonho talvez distante. Mas um dia vai acontecer. Dropar uma Alp de 15 no CS. Bom, é. Upa. Enfim. Vamos continuar testando a caixa. Eu queria muito ter um drop, sabe? De uma faca. Eu já percebi que ela tá muito melhor. Eu já percebi que ela tá muito mais equilibrada. Tá muito mais parecida com a Elon Musk. Com a Lula Molusco. Do que com... Né? Aquela do cachorro. Que era muito ruim. Só porque eu falei. Agora a gente tá, mano... Se dando mal. Mas não tem problema. Ai. É, quer dizer. Se pá, paga. Se pá, paga. Pagou. E a última agora, a gente tem o dinheiro exato. 17,5. A última. Com o valor exato, eu tenho que dar um drop diferenciado. Não é possível. Não deu um drop diferenciado. Mas não tem problema. 16. Tá. Temos o total de... Mano, lucramos. Lucramos. Por incrível que pareça, lucramos. E lucramos mais de 27 dólares. Porque é aquele cálculo padrão sempre. Pra começar com 700, eu não preciso depositar 700. Porque se depositar 500, eu já começo com 750. Tá ligado? Então o lucro foi muito bom. Muito, muito bom. O que que não é bom fazer? O que que é bom guardar pra mim? Vamos fazer contrato de troca. Eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam do contrato de troca. E eu só não vou colocar os itens caros. Primeiro contrato, 133 dólares. Deu ruim. Colocando só os itens mais baratos. 100 dólares. Nice. Nice. Nova USP, nova operação. Vou até fazer mais um. Só com os itens mais simples aqui. 77 dólares. Deu bom. Ah, é lucro de 3 dólares. Pô, desceu lucro. E último contratinho. Vou fazer esse daqui, ó. 70 dólares. Esquece. Aumentamos nossa grana? Aumentamos nossa grana. Guys, tamo bem demais. Eu vou retirar aqui a M4-1S. Eu vou retirar a USP. Vou retirar essa Hot Hot também. De todos os itens, os mais legais, na minha opinião, USP e a Hot Hot. Eu acho. Eu acho. Essas duas luvas aqui eu vou vender. Por quê? Vamos tentar uma luvinha melhorzinha? Tipo, a gente junta duas e troca em uma. Óbvio que não é certeza. A gente pode perder. O que é normal. Realmente. Mas vamos tentar, rapaziada. Aqui não arrisca, não petisca. Ou melhor, vou tentar ursos. Eu gosto de ursos. Ursos é da hora, tá ligado? Não é uma luva, mas não tem problema. A gente normalmente usa mais faca do que luva. Putz, eu não creio nisso. Agora eu vou ter que vender tudo o resto, né, gás? Foi mal. E aí o lucro vai ter que ser maior. Antes, vamos aceitar aqui as propostas que já chegaram. Então temos aqui a nossa M4-1S. Deixa eu dar uma olhadinha no float. 0.02. Ah, esse até tá nice. MP9. Factory new também. Float bom. 0.01. E a USP da nova operação. Minimalware. Safe. Olha, de todas, a que eu mais gostei, eu, é a M4-1S. E a M4-1S é a mais cara também. Então, pra usuários do cupom DOG, hoje eu vou sortear essa M4-1S aqui. Beleza? Utilizou o cupom DOG. Tira uma print ali da aba de histórico de pagamento, essa aba aqui, ó. Tira uma print aqui dessa aba de histórico de pagamento. Manda pra mim no Insta e alguém aleatório vai ganhar essa M4-1S aqui. Vamos tentar essa butterfly com saldo. A porcentagem tá boa. Nice. Deixa eu retirar essa butterfly. Pode até parecer um pouco estranho, rapaziada. Só que eu vou decidir fazer algo um pouco diferente hoje. Eu vou sortear o item mais caro pra todos. Mesmo aqueles que não têm condições de depositar aqui no site. E a M4-1S, que já é um item muito bacana. É um sorteio exclusivo para usuários do cupom. Durante o mês, já fiz e continuarei fazendo diversos outros sorteios exclusivos para usuários do cupom. Uma quantia de sorteios que nenhum outro youtuber faz. Itens raros, itens selecionados. Olha o azul dessa butterfly que eu tô sorteando para usuários do cupom DOG. Olha o float dessa butterfly que eu também tô sorteando para usuários do cupom DOG. Formular na descrição. Hoje vai ser diferente, tá ligado? Dia especial, caixa nova. M4-1S para usuários do cupom DOG. E essa butterfly de 340 dólares pra todo mundo. Eu farei o sorteio lá naquele site. Hoje eu não posso falar o nome. Ruiz.b. Barra cachorro no 377C. Exatamente como tá aqui embaixo. Final da live, eu vou sortear essa butterfly pro chat. Tem que me seguir, tá ligado? Não precisa dar sub, não precisa dar nada. Só segue lá de graça. Acompanha a live, eu vou jogar SESA, eu vou jogar FIFA. No final da live, sortear essa butterfly pro chat. Manos, olha o que eu já sorteei nas lives. Em duas lives, eu só fiz duas lives. Olha o que eu já sorteei. Essa bonita lore. Essa M9 Slaughter. Essa Felipe Tiger Tooth. Duas Glocks no honor. E agora, essa linda butterflyzinha. E eu sei que vocês querem. É isso aí. Corra agora. Twitch.tv. Barra cachorro no 377C. Me assista. Cola comigo. E é nóis, mano. Muito obrigado por que a gente tá no final. Eu ria, eu vou ficando por aqui. Até agora. Até agora. Vamos bater um papo lá. 20 a mais. Valeu, falou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau